Olá, gente! Muito boa noite! O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma grande estante de metal repleta de livros. Vamos dar início... Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Com a mão, Afonso limpa a lente da câmera. Melhorou nada, né? Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Casa, esta modalidade que a pandemia nos lançou. Bom, estamos aqui já há quase oito meses fazendo essas lives, né? Esse nome engraçado que deram para os encontros via internet. Mas, para a gente, nem tão complicado assim, porque o Sempre um Papo, há mais de 20 anos, é gravado. Os encontros presenciais são gravados e transmitidos via internet. Então, você que está aí, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Face, é no YouTube, que estão mais de 400 programas de TV gravados ao longo desses 20 anos aí. Nós temos registrado, neste nosso canal, cerca de 22 milhões de page views, desde dois mil e pouco, quando a gente começou. Inclusive, essa moça que vai entrar aí agora, tem um monte de programa dela aí. Tem até um seminário. Aliás, tem dois seminários. Vamos colocar no ar. Márcia Tiburi. A filósofa e escritora Márcia Tiburi está sentada em frente a duas pinturas com as cores vermelho e amarelo predominantes. Já entrei, né? Estou aqui já? Já estou presente? Ah, ótimo. Muito bem-vinda presencialmente, digitalmente. Que alegria te ver assim. Nem que seja assim, eu já fico feliz. Mas que saudade de você, viu? Também, Márcia, também. Quem diria que essa circunstância ia levar a gente a nos encontrarmos, não só digitalmente, que já é um espanto, ainda estou cansado de levar você para o Brasil inteiro. Márcia é daquelas pessoas que a gente fala assim, Márcia, o que você está fazendo no dia 24 de julho, às 19 anos? Não tenho nada, não. Então, tá bom, nós vamos para o Acre. É, a gente ia. Márcia, é para o Acre. Fica lá. A gente ia. Lembra? Tantos anos viajando pelo país. Que saudade. Que saudade do meu país. Que saudade. Acontece. Acontece, mas a gente vai recuperar esse país, sabe? Vamos. Como diz o povo, a sabedoria popular. Às vezes, a sabedoria popular prega peças, mas a sabedoria popular diz que não há mal que... Gente, a gente há de recuperar o nosso país perdido. Eu estou naquela coisa pruxiana, sabe, Afonso? Em busca do país perdido. Eu estou assim. Em busca do tempo perdido também, né? Pois é, então. Essa é a ideia, né? Em busca do país perdido. Você terá muitas oportunidades para voltar a esse país e rodar comigo de novo para tudo quanto é lugar, lançando todos os seus livros já lançados nos futuros. Vamos. E é hoje, a gente está aqui para falar sobre o livro novo da Márcia Tiburi, que é... Afonso segura nas mãos o livro Como Derrotar o Turbotec no Macho Nazifascismo. Pronto, Márcia. Agora você tem a palavra para que durante 10 minutos, 15 minutos... Vou te contar. Fala sobre o seu novo livro, esse livro que tem essa palavra nova, direta. Você emendou a palavra, né? Turbotec no Macho Nazifascismo. Consegui. Eu tinha que ver, Afonso... Macho Nazifascismo. Você tinha que ver hoje eu tentando explicar para uma pessoa francesa esse título. Que confusão que deu. Porque é muito difícil. Em português já é difícil. Imagina em outra língua. Você já aprendeu a falar de tudo em inglês e francês? Então, não fica muito difícil, não. O problema é que eles não conseguem entender como que se constrói isso, né? Em português já é difícil. Mas eu vou explicar qual foi a ideia. A gente está vivendo um fenômeno que... O que me moveu, na verdade? A dúvida das pessoas, a dificuldade das pessoas com o fenômeno político, sociopolítico e psicopolítico que está acontecendo no Brasil já há um certo tempo. Você, enfim, lançou também comigo o Como Conversar com Fascista há cinco anos atrás. E você lembra como esse livro, Como Conversar com Fascista, como houve disputas, maldades, maledicências, como teve gente que disse Ah, não é fascismo, não. Cinco anos atrás, cinco anos depois, menos até quatro anos depois, todo mundo estava falando em fascismo no Brasil. E muita gente, inclusive, esquecia de falar quem é que tinha falado disso no começo. Porque no começo éramos poucas pessoas a falar disso. Realmente muito poucas pessoas. Eu acho que um livro que tivesse colocado em cena nessa questão de uma maneira mais forte, não havia. Só o Como Conversar com Fascista, que era uma proposição um pouco provocativa, um pouco irônica, mas era assim, uma questão que se lançava para que as pessoas pudessem discutir sobre isso, pudessem pensar no significado do fascismo que encontrava um lugar no Brasil e que se desenvolvia nesse país tão inusitado. Um país cheio de místicas, cheio de romantizações acerca da nossa afetividade amorosa, acerca, enfim, daquele paraíso tropical onde só coisas boas aconteciam, apagando todas as nossas histórias com a escravização, as colonizações, a ditadura militar, etc. Bom, mas eu não estou aqui para falar daquele livro, quero falar desse. Então, eu fiquei muito convocada também pela questão lançada pelas pessoas. Mas por que dizer fascismo? Fascismo é um nome genérico. Eu escrevo nesse livro que fascismo é um nome genérico que nós podemos usar para designar um tipo de autoritarismo, um autoritarismo que envolve manipulação das massas, coisa que eu venho trabalhando também nos livros que eu publiquei entre 2015 e esse que está saindo agora em 2020. E uma questão importante foi então tentar mostrar quais eram as características específicas desse fascismo que amadureceu e que em 2020 já não é mais um fascismo, digamos assim, puro e simples, é um fascismo ultracomplexo, um fascismo que é surpreendente e é um fascismo que eu quis mostrar como uma coisa bastante monstruosa, porque é assim que ele aparece para as pessoas, como algo incompreensível, algo heteróclito, algo híbrido, algo estranho. E eu pensei, então vamos dar um nome teratológico para esse fenômeno teratológico. E aí resolvi juntar as partes diversas e dessas partes diversas apareceu o caráter turbinado, que tem a ver com a aceleração, que tem a ver com a potência desse fascismo, que é maior. Coisa digital, brava. Digital, brava. Então, o turbinamento se dá justamente pelas tecnologias digitais. Eu podia ter colocado aqui também o caráter midiático, turbotec no midiático macho nazifascista, mas ia ficar muito estranho. Eu quis concentrar o caráter midiático no aspecto tecnológico, mas ele é sim turbinado tecnologicamente e turbinado também pelo capitalismo. É turbinado pelos investimentos dos grandes detentores do poder econômico, certos empresários nacionais e internacionais, que são, na verdade, os colonizadores de sempre, que encontraram também aí no Brasil a sua versão nacional. Que hoje, essa versão nacional, são os oligarcas que estão no poder ou apoiando esse governo. E aí eu quis também mostrar, Afonso, o caráter machista disso tudo. Então, o caráter turbinado tecnologicamente, ou seja, pelas tecnologias, pelas microtecnologias, pela tecnologia digital, pelo aspecto econômico, pelo aspecto machista, porque existe... Você deve ter lido aqueles capítulos sobre a performatividade machista. Então, fazer pose de macho, andar com a arma, fazer aquilo que eu chamei no livro de ameaça cute, né? A ameaça... Falar que o cara é maricas... É, então, agora, volta com isso, né? Aparece isso. Então, xinga todo mundo de maricas. Por quê? Porque precisa fazer uma cena de macho. O Bolsonaro não consegue fazer muito bem isso, porque ele tem um aspecto muito delicado, fisicamente falando. Ele é um homem com narizinho suave, né? Uma boquinha que fala... Parece assim, não sei o que se passou com ele, mas ele tem um trejeito de falar assim, que não convence muito do ponto de vista do supermacho. Mas ele faz esse esforço. Então, se ele não... Eu tenho uma ideia. Oi? Vamos pedir o Grácio para falar assim, de vez em quando. Então, pois é. Aí o cara fala daquele jeito, assim, que não convence como macho, né? E aí, o que o Bolsonaro faz e os seus filhos, que são muito parecidos com ele fisicamente? Aqueles caras que não têm, digamos, o estereótipo do macho, né? Mas que fazem a cena. Então, eles gritam palavrão... Usam armas e falam todo tipo de grosseria, de estupidez e se manifestam. E fazem, né? Sobretudo fazem coisas violentas, as mais diversas, que ficam marcadas aí como elementos da cênica, dessa performance do supermacho. E aí tem um capítulo no livro sobre a histeria machista, porque é uma histeria machista. O Brasil está vivendo uma histeria machista. E eu trouxe, Afonso, só para finalizar, porque, quer dizer, finalizar não, né? Para terminar meus dez minutos, eu trouxe para esse livro uma coisa que... Enfim, novidades de pesquisa, né? Então, o ano passado, por exemplo, eu dei um curso aqui em Paris, na minha universidade lá, sobre o Ridículo Político, que é um livro que nós lançamos também em 2017. E eu acabei estudando várias outras coisas que eu não tinha estudado quando eu estava construindo lá as minhas teorias. E uma das coisas que eu estudei bastante foi o Ubu Rey, o Alfredo Jarrí, aquela peça de teatro. Estudei as colocações, a breve análise que o Foucault faz sobre essa peça, e falei bastante nesse livro aqui sobre o uso tecnológico, tecnopolítico, digamos assim, do discurso grotesco, que é esse discurso que produz um efeito de poder justamente por ser um discurso que não tem nenhum tipo de qualificação. É um discurso desqualificado, mas que produz efeito de poder. Então, eu quis falar sobre isso, e aí apresentei muitos pesquisadores, muitos teóricos, estou falando do Foucault, que é um, mas voltei a muitos outros teóricos, falei bastante do Adorno, falei do que está acontecendo em relação a como está sendo feito nesse momento a manipulação das massas. E, claro, esse livro é um livro performativo, é um livro que visa apresentar o problema, desenhar o diagnóstico para que as pessoas possam compreender e dialogar com essas ideias, e depois, evidentemente, ele lança um caminho para a solução da questão, que não é nada simples, nada tranquila, mas que precisa estar na nossa perspectiva para que a gente possa seguir em frente, considerando que temos um país para reconstruir a partir dessa catástrofe sociopolítica, psicopolítica, midiático-política, judiciário-política, que aconteceu entre nós. A questão política é a questão, nesse momento, a mais candente, a mais pesada, domingo temos eleições, e precisamos estar muito atentos a esse fenômeno, a essa produção, e é o que está sendo trabalhado agora também, considerando, trabalhado em termos midiáticos, considerando essa eleição, que não é considerada pelos brasileiros como a eleição mais importante, mas que é uma eleição decisiva, porque é essa eleição municipal, porque da eleição municipal se constrói muito das bases do que vem a ser depois a eleição estadual e nacional. Agora a gente está construindo uma mentalidade para daqui a dois anos. Eu acho que isso é um aspecto a ser levado a sério, sabe? Então é isso, meu querido. Para começo de conversa. Começo de conversa. Agora, não me interessa um bocado, eu que conheço todos os seus livros, que você os analise em tangência. Você começou a falar da questão do fascismo, mas eu gostaria de merecer de você uma análise desde o momento que, digamos, fugiu, a palavra certa, esta fuga, como é que é o nome do seu outro livro? Fuga, um romance delícioso. Fuga perfeita sem volta. Essa fuga perfeita sem volta sua para esse mundo político. Político. Faz aí uma tangente. Então, eu acho que a gente que faz, eu pelo menos, como que eu faço filosofia? Qual é a minha relação com a filosofia? Você sabe, né? Eu comecei estudando filosofia de um jeito muito, assim, perdido e abandonado, lá naqueles rincões da vida onde eu nasci e cresci. Assim, do jeito, quando você está muito sozinho, muito na sua, você tem que encontrar o seu próprio jeito. E eu fui encontrando o meu próprio jeito e sempre segui esse caminho. Mas, eu acho que um dia eu vou escrever a minha Fenomenologia do Espírito, porque a história da minha vida é a história de uma Fenomenologia do Espírito. É a história de quem sai do mero visar e consegue, num processo de esforço, de trabalho do conceito, visualizar as grandes estruturas. Então, eu comecei a me engajar, eu acho que por um processo espiritual, no sentido filosófico, com as questões ao meu redor. Eu saí da esfera, digamos, da reflexão puramente subjetiva e comecei a me envolver com reflexões mais objetivas e, sobretudo, isso se deve, sem dúvida, ao fato de que eu sou uma professora. Eu acho que todo professor deve proceder assim. E eu sou uma professora e sempre fui me envolvendo com a forma como as pessoas estavam pensando. Eu fui atravessando vários objetos de análise, Afonso, ao longo da minha vida e fui encontrando, digamos assim, não que eu não estivesse conectada com esses problemas, mas antes eu tinha preocupações, digamos assim, muito epistemológicas e essas preocupações epistemológicas passaram a ser preocupações com o sentido comum, com o coletivo, com a esfera pública. E por quê? Porque eu sou, como pesquisadora, professora de filosofia, enfim, por atuar nessa esfera, eu me preocupo sempre com, me interessa muito entender como as pessoas constroem mundos, como as pessoas elaboram os seus processos de linguagem. E, claro, então, preciso entender como funcionam os meios de produção da linguagem e como funcionam as pessoas numa adesão a essas formas e meios de produção da linguagem. E eu sempre meditei muito, refleti muito sobre a questão da linguagem, das redes sociais, da literatura, das artes visuais, que é uma atividade a qual voltei a me dedicar, das artes visuais, você lembra daquele livro de 2011, O Olho de Vidro? Que é um livro sobre... Muito lembro dele sempre. Engraçado. Pois é. E é um livro que quase ninguém leu e é um livro dos mais interessantes que eu escrevi na minha vida. Eu tenho dois contos no meu livro meio que baseado nele, você não lembra disso? Eu lembro. Pois é. Das trocas literárias. E aí, então, foi isso que aconteceu comigo, eu comecei a me envolver muito com política, não porque, inclusive, isso é legal de falar, não porque eu gosto desse assunto, eu não gosto. Eu prefiro, mil vezes, ficar falando de como você constrói um personagem na literatura, eu fico mil vezes mais... Eu estou mais interessada, vou te contar, em entender, sei lá, as teorias do Wittgenstein, do que entender Marx. Só que, só que, claro, dá para conectar os dois pensadores, evidentemente, só que existe uma urgência no mundo, uma urgência na sociedade, uma urgência no Brasil. Então, eu não posso me dedicar a viver certas elucubrações filosóficas, digamos, ultraabstratas e deixar essas questões pungentes, essas questões que nos tocam a todos, essas questões que são pesadas e são duras e nos fazem nos sentir até mal. Eu não posso deixar isso, eu não posso não fazer uma análise da sociedade na qual estou inserida. Então, eu preciso fazer essa análise, eu me sinto na obrigação ética e moral de fazer isso, e aí eu encontro uma espécie de fundamento ético da produção teórica, sabe? Quer dizer, a gente precisa escrever um livro como esse para conversar com o mundo, Afonso, para conversar com as pessoas, para dizer para as pessoas, olha, a gente está no pior momento, mas a gente pode atravessar isso e podemos fazer alguma coisa muito bonita e a filosofia é para isso. então eu me engajo, eu penso que a filosofia tem que ser um engajamento, tem que ser um processo de militância pela reflexão, de militância pelo pensamento e que os livros venham a ser um resultado disso. Ora, eu sou uma professora de filosofia, essa é a minha militância, reflexão, pensamento, liberdade de expressão no sentido estrito dessa questão, assim como você é um militante da leitura, do livro e eu me engajo nisso com você, eu sei que você se engaja no meu projeto, no meu processo, no meu projeto também e a gente segue juntos fazendo pensar, fazendo abrir os horizontes, abrir as mentes, abrir as perspectivas e a gente sabe que o livro é isso, o livro é esse portal, o livro abre esse caminho e a gente sabe que sem ele não vai ter futuro em sociedade nenhuma porque o livro é um mecanismo, vamos dizer assim, de produção, de subjetivação e uma subjetivação que implica autoconsciência, que implica ampliação do horizonte da linguagem. Eu fico pensando o que seria dar uns ideias sem o livro, né? Pois é. Então, sem livro não existe mundo e sem livro não existe, a gente precisa do livro. Claro, óbvio que existem muitas culturas que não têm o livro, mas até o Davi Kopenawa, quantas pessoas que são hétero marcadas com a denominação indígena, que é uma denominação ruim, mas errada, mas quantas pessoas hoje que foram denominadas a partir desse preconceito, desse nome ruim dado por Colombo para as pessoas que viviam no território invadido pelos europeus, quantas pessoas hoje começaram a escrever livros? o Davi Kopenawa quando escreve A Queda do Céu, ele fala, ó gente, eu resolvi fazer esse livro aqui porque eu acho que a gente está precisando conversar com essa gente aí que acha que livro eles entendem. Então, ele escreve A Queda do Céu, ele fala, né? A Queda do Céu para o Bruce Albert com esse objetivo. Vocês vão entender, acho que vocês vão entender um pouco da minha história, vão entender a nossa questão, vão entender os Yanomami, vão entender o que é um xamã, vão entender como é que a gente vive, como é que a gente pensa, o que a gente sente. Aí ele faz esse negócio que ele chama Pele de Imagem, que é o livro na compreensão desse xamã Yanomami. Então, eu acho que a gente faz livro para se comunicar com os outros, a gente faz livro para construir uma ponte entre nós e os outros, para abrir uma porta e convidar as pessoas, por favor, entre aqui, veja esse pequeno universo, entra nesse relicário, entra nesse espaço, que é um espaço no qual eu, autor desse livro, te acolho no mundo das minhas ideias, de ideias que podem ser suas também, de ideias que já foram de outros, de ideias que são de outros, porque a gente escreve um livro e um livro é o quê? É o efeito de um grande diálogo, de um grande diálogo que a gente tem com os livros que a gente já leu, com as pessoas com quem a gente conviveu, ou com quem a gente convive, porque o livro na época, ele é um objeto do tempo presente e ele é também um objeto do tempo passado e do tempo futuro. Então, é um fenômeno cultural muito fundamental e a nossa cultura está muito alicerçada em cima disso e eu temo muito que uma cultura que não se alicerce em cima da narrativa, da história, da memória, da imaginação, da reflexão. Eu temo muito por uma cultura que não tem esses alicerces, uma cultura, digo, urbana, uma cultura como a nossa, porque é óbvio que existem muitas culturas que não precisam do livro, nunca precisaram, mas no estágio histórico no qual a gente chegou, eu acho que é muito bom que nós, pelo menos dentro da nossa cultura, com as nossas limitações, vejamos que o livro nos tira das nossas limitações. maravilha, Márcio, vamos lá dar uma força para o pessoal que está aqui, muita gente te cumprimentando, a Leonora de Barros, o Gilmar Batista da Silva e tem uma pergunta aqui do Eugênio, Marcos Eugênio, gostaria se fosse possível que você fizesse uma ponte falando sobre este livro e o seu recente livro de contos, Quatro Passos sobre o Vazinho. Pois é, que pergunta boa, obrigada ao Marcos Eugênio. Marcos Eugênio. Eu fico feliz de receber uma pergunta assim porque me permite refletir sobre minhas construções teóricas e minhas construções reflexivas, filosóficas, minhas construções literárias e essas construções teóricas. E, sim, o Quatro Passos sobre o Vazio que foi publicado em 2019 pela Editora Nossa é um livro de contos um pouco, vamos dizer assim, estranho, exótico, diferente, porque ele não é uma narrativa das coisas humanas, ele é uma narrativa das coisas desumanas. O narrador não é um sujeito ético, é um sujeito perverso. Então, é um livro, digamos, que fala de um mundo de cabeça para baixo, ele fala de um mundo do outro lado, ele fala desse mundo que é a antípoda do nosso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando isso e pensando, esse mundo está do outro lado, é o mundo do avesso, mas, ao mesmo tempo, está aqui e a gente está experimentando essa barbárie. É um livro que tem um tom de perversão, tem um tom de ficção científica bastante bizarra e é um livro bizarro para quem gosta de coisas bizarras, porque, sinceramente, eu tinha que escrever aquilo, mas não é um livro para crianças, não é um livro que a gente possa ler e ficar se sentindo muito bem. Mas, eu acho que essa também é a tarefa da literatura, confrontar as pessoas com uma realidade. E, nesse livro, vejam, não tem redenção, a não ser num dos contos, que eu não vou dizer qual é, são quatro contos, são quatro contos que eu construí a partir da, a partir da minha leitura, eu venho há muitos anos lendo Hamlet de Shakespeare. Então, leio e releio, leio de novo, às vezes eu dou um curso e leio de novo. E fico tentando descobrir as camadas diversas, as sedimentações que estão presentes nesse livro, nessa peça de teatro. E por que eu tenho esse interesse tão grande? porque Freud, na Interpretação dos Sonhos, que é um livro de 1900, disse que, ele disse que Hamlet era o édipo moderno. Então, como eu leio Freud com a intenção, e cito muito Freud, esse livro, inclusive, tem um tanto de Freud. Eu cito muito Freud não como, com nenhum tipo de intenção, evidentemente, psicanalítica, analítica, mas no sentido, digamos, da clínica disso, dessa área, mas no sentido de pensar, usar, trazer Freud para um diálogo filosófico. Então, Freud como pensador da cultura. Porque eu também me considero uma pensadora da cultura, me considero uma pessoa que tenta fazer uma filosofia da cultura. Então, eu busco Freud nesse sentido. e quando Freud fala isso, ele coloca a questão no outro patamar. Quer dizer, não é mais o édipo que nos explica, não é mais o édipo que nos espelha. Quem nos espelha agora é Hamlet, e Hamlet é profundamente diferente de édipo. Édipo era aquele sujeito que, para falar de uma maneira muito grosseira, era o sujeito que matou o pai e casou com a mãe. Esse é o resumo feito grosso modo, do édipo. Isso tem muitas implicações, mesmo colocado dessa maneira grotesca, grosseira, melhor dizendo, o que isso implicava? Implicava um respeito à lei, um sujeito que era o sujeito do respeito à lei e que buscava, para além da lei, um lugar de paz, de conforto, de encontro com um aconchego perdido. Digamos, matar o pai e casar com a mãe significaria basicamente isso. E, quando ele fala de Hamlet, ele já fala de um sujeito que não pode matar o pai. O pai já está morto e o pai volta, pedindo a ele vingança. E a construção dessa vingança é complexa para esse indivíduo chamado Hamlet. E ele vai precisar vingar esse pai, ele não vai ter acesso à mãe e, para vingar esse pai, ele precisa inventar uma história, ele precisa inventar uma peça de teatro dentro da peça de teatro. Ou seja, em termos muito simples, ele precisa de um recurso à imaginação para poder sobreviver. Mas isso não quer dizer muita coisa para ele. E ele vai acabar caindo numa espécie de vertigem de matança. Então, é como se a diferença entre Édipo e Hamlet em nível de... No nível da metáfora da cultura ou da metonímia da cultura que eles representam, é como se o Édipo fosse um sujeito que mataria o pai, teria aquele desejo de matar o pai, casar com a mãe, mas Hamlet tem um desejo, na verdade, de se vingar. E, quando ele se vinga, ele mata todo mundo. E, inclusive, morre. Então, havia um respeito à lei que garantia a existência do indivíduo chamado Édipo e há um desrespeito total. Não existe mais lei no universo de Hamlet porque ele está aprisionado num fantasma e tudo que ele deve fazer, digamos, se existe lei, é a lei da vingança. Então, é o retorno da guerra de todos contra todos, é o retorno da matança, é o retorno de Hobbes, é o retorno desse ódio e eu acho que isso tem muito a ver conosco na nossa época. Enfim, e acabei também escrevendo um livro que vai sair no ano que vem que fala desse tipo de assunto que é sobre o complexo de vira-lata, mas aí a gente faz sempre um papo no ano que vem para falar disso. Então, enfim, eu sempre como acabo, acho que talvez, sei lá, estudando muito, pesquisando muito o meu desejo de, sei lá, eu preciso escrever também, então eu escrevo, 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 e assim, quando eu vejo sair um livro de contos, quando eu vejo sair um romance, quando eu vejo é um ensaio, e eu tenho me aplicado, me concentrado em finalizar esses projetos, embora haja muitos livros que estão aí no meio do caminho que eu não finalizei até hoje. Marcinha, fala um pouquinho de sua vida agora, pelo amor de Deus, que coisa linda é essa que está atrás de você? Ah, porque eu estou fazendo, deixa eu ver se eu consigo mostrar, Afonso, deixa eu ver, eu acho que eu não vou conseguir mostrar muito, mas assim, aqui, é que eu estou tentando desenhar uma jiboia, está difícil, né? Ah, aqui tem várias no Brasil, posso te mandar umas fotos. É, mas você sabe o que é isso aqui que está acontecendo comigo? Você sabe, né, que eu sou uma pessoa que, deixa eu ver se eu consigo mostrar, é... Márcia mostra detalhes da pintura que contém uma grande jiboia e diversas outras serpentes pintadas. eu estou trabalhando num projeto que se chama... Olha... Vai virar livro isso? Tudo que você pinta vira livro? Eu estou trabalhando num projeto que se chama... Eu tenho uma bolsa de uma instituição americana para trabalhar com as minhas artes visuais e eu tenho trabalhado num projeto que se chama Alegorias da Colonização e eu estou fazendo uma série de pinturas em Dourado. Esse ouro remete à história da invasão e da colonização porque tudo que os espanhóis procuravam e os portugueses também procuravam era ouro. Então, eu estou trabalhando muito com esse signo, a sintaxe do ouro, né? E onde entram esses animais? Eu estou... Ali atrás, você está vendo, eu estou começando a desenhar um crocodilo, um crocodilo não, um jacaré. Eu estou na fase de desenhar a ditadura militar e de desenhar a tortura. Então, tem várias... Esse projeto é longo, é complexo, mas tem a parte, então, de desenhar, de fazer as imagens da tortura. Tudo tem a ver com esse ouro. Tudo na base das pinturas é basicamente um ouro. Mas, qual é a história? Os animais usados na tortura são os animais que eu estou trabalhando nesse momento. Então, tem jiboias, eu não sei se você sabe que os torturadores usavam, alguns deles usavam jiboias, alguns usavam cobras, outras usavam-se também jacaréis, usavam-se ratos e usavam-se baratas para produzir tortura. E eu vejo nesses procedimentos um terror específico que é tratar os animais de maneira instrumentalizada. E como, enfim, existem mil conexões aí, existem paralelos entre o abuso sobre a natureza. Então, hoje a gente vê uma destruição da natureza que não tem, não tem, quer dizer, tem, tem precedentes, tem antecedentes bizarros na história do Brasil. Então, a destruição da floresta amazônica, a destruição do Pantanal, mas a ditadura militar também se esmerou em usar os próprios animais autóctones, os animais naturais do Brasil nesses processos. Então, eu tenho trabalhado com isso, pesquisado sobre isso e trabalhado também, teoricamente, nesse paralelo, buscando construir uma filosofia da ecologia para o Brasil, um ecofeminismo... curioso, eu nunca tinha pensado, de uma certa forma, esses animais, eles foram eleitos, né? Porque de tantos animais que possam prejudicar, possam participar desse ritual macabro que todos nós conhecemos através dos livros, né? Que aconteceu no Brasil na década de 70, é uma eleição, né? É, uma maldade. Por que eles? Uma cobra. É horrível, Afonso, é horrível. Tem uma, a jiboia, por exemplo, os militares torturadores tinham uma jiboia chamada Miriam. E eu, eu acho que isso é de um nível de perversão e de maldade que a gente precisa lembrar. Esses dias, alguém me perguntou, mas, Márcia, porque eu estava fazendo também uma série de, eu estou fazendo, aliás, uma série de 400 camisas com retratos dos torturadores. E a pessoa me perguntou assim, mas, Márcia, que horror, por que você não pinta as pessoas torturadas? As pessoas torturadas, existem muitas, sempre são lembradas e precisamos lembrar delas. Agora, essa é uma questão também que, pelo menos considerando aquelas pessoas que estão vivas, compete a elas também, quer dizer, é um direito que elas têm de se fazerem lembrar ou não. Então, é uma coisa mais delicada. acho que as pessoas não devem esquecer que nós tivemos personagens torturadores, que eles se escondem, nós precisamos trazer isso à tona, eles se escondem no Brasil afora, alguns, claro, já morreram. Muitas vezes, as famílias dessas pessoas têm muita vergonha delas. Muitos desses caras não querem incomodação, alguns são mais exibicionistas, o Ustra, por exemplo, que já morreu, que eu também já desenhei, ele, que eu pintei numa camisa, ele chegou a escrever livros, como se um livro merecesse aquele tipo de coisa, a narrativa desse sujeito. Mas, em todo caso, vamos nessa, a gente precisa da memória. E, claro, que há muita coisa, digamos, que nós questionaríamos, porque essas pessoas que participaram do processo da ditadura militar e foram a favor dela tendem a esconder e a enganar e a falsificar a realidade. Por isso mesmo que surgiu a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade está na origem de tudo que nós estamos vivendo agora. Quem falou isso, aliás, foi a Maria Rita Kiel, que participou da Comissão da Verdade e ela tem toda a razão. Falou no C4 também. Ela falou para mim isso. Pois é, isso é tão importante, né, Afonso, porque os militares brasileiros e os autoritários brasileiros, muitos, nem todos os militares são autoritários. Vamos deixar claro que existem exceções, já nos anos 60 e 70 havia, e esses militares não autoritários não se deram bem no regime. Agora, é um fato que o regime, ele não respeita, de jeito nenhum, as liberdades individuais. Ou seja, não é um regime liberal, é um regime autoritário. e não é um regime de respeito à alteridade, nem um regime que favorece o avanço e a proteção, enfim, dos direitos humanos. E eu acho que a Maria Rita Kiel tem toda a razão, de fato, naquele momento da Comissão da Verdade, assustou os militares, esses autoritários, esses militares, militares, essa gentalha que está aí com o Bolsonaro, e assustou essas pessoas, eles ficaram com medo de aparecer, e então eu fiquei pensando, bom, eles ficaram com medo de aparecer, eles apoiaram essa canastrice, essa canalice, essa filha da putice, que foi o golpe de 2016. Bom, as crianças, os jovens, as pessoas precisam saber que esses sujeitos existem. Existe uma lista da Comissão da Verdade, uma lista que está na internet, qualquer pessoa pode consultar ainda hoje. Agora, eu já coletei essa lista e eu estou fazendo, evidentemente, os retratos desses sujeitos nas camisas, e são retratos bastante expressivos. Não vou colocar o nome, em princípio, dessas pessoas, vou deixar que o povo que vem assistir a exposição veja. Porque, a meu ver... Pode colocar na internet também. E a tarefa, eu tenho colocado até no meu Instagram o que sobrou, porque o outro, acho que foi sequestrado, não tem mais. O Instagram tinha bastante gente. Tem um Instagram pequenininho que tem vários desses retratos, e eu estou me esmerando em construir esses retratos, e a intenção é que as pessoas possam compreender que a arte é uma produção de linguagem que visa a produzir memória, a fazer a gente pensar, a fazer a gente se questionar, a fazer a gente entender. Ela nos obriga, ela nos convoca a nossa responsabilidade acerca do que foi vivido, acerca do que a gente pode compreender. Então, é um trabalho hermenêutico, um trabalho, um trabalho, a meu ver, que é essencial de ser feito, considerando, claro, artista é aquele que tem o direito também de escolher os seus assuntos. E esse assunto, e o assunto, para mim, nesse momento, está sendo colonização, Brasil, ditadura militar, os personagens, seja a cobra, seja essa jiboia chamada Miriam, seja... Referência a Miriam Leitão, né? Absurdo isso. Será que era? Acho que não. Sei. Acho que não. Essa jiboia não era chamada de Miriam? Não, acho que não. Acho que era maldade pura e simples. Não, pelo menos nos registros do que ficou dito, no que eu consegui consultar até agora, não tem nada a ver com a Miriam Leitão, mas não sei se ela foi torturada com uma cobra. Em todo caso, não cheguei ainda nessa fase da pesquisa, mas é bom saber. E jacaréis, como a Duz Pandolfo falou, ela é um exemplo de pessoa que foi atacada por... Usaram jacaréis, colocaram jacaré junto dela. A coisa da cobra tem vários relatos e baratas tem vários relatos e ratos tem vários relatos. Mas eu vou avançar do Brasil, vou chegar também em outros países, porque não foi o Brasil que inventou a tortura. Eu já desenhei, inclusive, alguns estrangeiros que ajudaram na tortura no Brasil. E assim, sigo aqui fazendo o meu trabalho de professora de filosofia, de escritora, de romances, continuo escrevendo meus romances. Falando nisso, Márcia, outro dia eu comecei a relacionar os campos de atuação que você se aventura. Eu parei aqui, mas eu imaginei, eu escrevi linguística, comunicação, filosofia, política, semiótica. Esse aqui eu não entendi minha letra. artes visuais. É por aí, Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Eu descobri esses dias, eu não sabia, eu estava assim, vendo um documentário sobre o Vitor Hugo, autor de Os Miseráveis, que todo mundo já deve ter lido, e eu estava vendo, eu não sabia que o Vitor Hugo desenhava tão bem. Ele desenhava... Pois é, tem vários escritores, o Kafka desenhava... Bom, você tem uma amiga comum que é a Ana Miranda que desenha para caramba. Maravilhosamente. Pois é. Então, tem vários escritores, o Bruno Schultz desenhava, enfim, tem vários escritores, escritoras que têm uma relação muito intensa com as artes visuais. Marina Colassanti faz todas as ilustrações dos seus livros. Ah, pois é, mais um exemplo. então tem muita gente que desenha e o Vitor Hugo também desenhava e eu fiquei muito espantada de ver os desenhos dele e ele tinha na casa dele porque além de desenhar, ele era um decorador na casa dele que eu não conheço, mas que é uma casa que ele mesmo decorou fora da França, quando ele se exilou da França em 1840 e sei lá, no golpe do Napoleão em 1848 é o golpe do Napoleão III, do sobrinho do Napoleão. E aí ele faz uns desenhos incríveis, ele é um decorador, faz uns desenhos para essa casa e tal. E aí tem um título, tem uma uma frase em latim, exilium vita est, a vida é um exílio. E eu estou aí me identifiquei muito com ele, porque esse negócio dele ficar desenhando e ficar lá também indignado com as questões políticas, também confrontado com as misérias políticas, escrevendo textos políticos e desenhando e ao mesmo tempo escrevendo um romance como Os Miseráveis. Eu também estou aqui escrevendo Meus Miseráveis, eu estou aqui nesse processo de escrever um novo romance. Como é que você está vendo as coisas no Rio de Janeiro? Estão aí com o Eduardo Paes quase se elegendo, como é que você está vendo? É, o Eduardo Paes é aquele que está quase sempre se elegendo e depois não se elege, mas ele é o mais do mesmo, né? É claro que o Eduardo Paes você vai comparar com o Witzel, talvez ele seja um pouco melhor, né? Mas é tudo bolsonarista, né, meu amigo? E é tudo miliciano, e é tudo dessa onda aí do marco do poder do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado completamente, para falar assim, de uma fruta podre, é um estado bichado, né? É um estado que é uma fruta podre em termos de política. É preciso mudar muita coisa no Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro poder se regenerar. E o Rio de Janeiro, além de tudo, economicamente falando, também é uma fruta podre. Então, não sei o que vai sobrar do Rio de Janeiro. É um estado, assim, que vive uma catástrofe política e uma catástrofe econômica, enfim, que é vivida pelos mais pobres, é aquela... Social também, né? Claro. É, então, e meia dúzia de pessoas no Rio de Janeiro têm uma vida boa. O resto, meia dúzia, que eu digo, é uma elite muito uma oligarquiazinha lá. É muito pouca gente, realmente, o Rio de Janeiro é um estado que precisa ser salvo, sabe? Quando eu queria ser governadora do Rio de Janeiro, eu queria salvar o Rio de Janeiro. Infelizmente, não foi possível, as pessoas não preferiram outra coisa e se deram muito mal. E agora, o Witzel já nem é mais o governador, Bolsonaro toma conta daquilo, o milicianato está no poder e eu acho que o Bolsonaro não vai render muito. A prova disso é agora a ineficácia do apoio dele para os prefeitos que ele está apoiando. Ninguém quer votar nos prefeitos de Bolsonaro. Isso é um sinal maravilhoso. Agora, agora, daqui dois anos, acho que nós não teremos Bolsonaro, eu só espero que o povo não vote no novo Bolsonaro. Quem é o novo Bolsonaro? É o Hulk misturado com o Moro, esse tipo de nova, nova, extrema, a direita extrema direita, sabe? Essa direita, essa extrema direita que se disfarça de direita, essa direita que tenta instrumentalizar a extrema direita e depois acaba fazendo a merda que fez botando o Bolsonaro no poder e espero que as pessoas não caiam nessa miséria, nessa mentira. A eleição nos Estados Unidos vai servir de algum exemplo, vai tirar, as pessoas vão tirar algum exemplo dali. É, então, mas aí... Tirar o Trump, né? Sim, isso aí foi bem importante, sobretudo porque surge, por mais controvérsias que possa ver em torno da figura de Kamala Harris e do próprio Biden, surge um outro imaginário, os brasileiros sempre foram muito influenciáveis pelos americanos, seja por imposição, seja porque, de fato, a colonização venceu, né? Agora, é um fato, brasileiros são influenciáveis pelos Estados Unidos, até porque o Brasil é, de fato, instrumentalizado pelos americanos faz bastante tempo. e a gente não pode esquecer que em 2016, quem é que estava no poder nos Estados Unidos, né? O golpe foi com o Obama no poder. Então, é importante a gente lembrar. Mas, assim, eu acho que esses efluvios de um desejo de democracia, porque a democracia produz uma economia melhor, a democracia faz a sociedade humana, a comunidade humana sobreviver. O neoliberalismo e o autoritarismo não ajudam as pessoas a sobreviverem. Ajuda, claro, meia dúzia de oligarcas donos do grande capital. O resto, a classe média e o povo tendem a arrefecer, tendem a assumir, tendem a desaparecer. E, num regime autoritário, a gente pensa Brasil, Rio de Janeiro, com uma polícia a mais matadora do mundo, a mais assassina do mundo, ali não se trata só de não sobreviver porque não tem o que comer, é de não sobreviver porque alguém vai te dar um tiro na cabeça a qualquer momento. Aliás, essa era uma promessa que eu recebia muito, Afonso. Eu recebi milhares de ameaças com esse tipo de informação. Quando eu te encontrar na rua, vou te dar um tiro no meio da cagulsa. por onde, Marcia, pelas redes, o WhatsApp, como é que? De tudo. Tinha o boato, que era a conversa que vinha, as pessoas vinham me contar, sobretudo no Rio de Janeiro. E, eu te confesso que isso me assustava bastante, porque eu pensava, nossa, que porcaria, né? Quem não assusta, quem não fica assustado? Facebook. Vinha muito pelo Facebook, mas muito pelo Facebook. Tanto que eu decidi sair do Facebook. Teve um ponto da história que eu desisti de ter um Facebook, de ter um perfil no Facebook. E, eu recebo ainda, obviamente, ataques, xingamentos. Quando eu vejo alguém reclamando que foi xingado, eu fico assim, meu Deus, é só o começo. Porque do xingamento, a coisa vai até a ameaça de morte mesmo. E, a gente nunca sabe. Posso te alegrar um pouquinho? Na nossa timeline aqui, você não deve estar vendo aí o YouTube, só alegria. as instalações da camisa são fantásticas. Regina Barbosa, excelente live, muito obrigado, superenricador. Patrícia Tadeu, Destruição e Ditadura, um paralelo muito interessante. Leia e Márcio, o livro do Temer, ele dá a entender que o golpe de 16 foi motivado pela criação da Comissão da Verdade no governo Dilma. Está dizendo aqui, o que você falou. A Nina, a Nina, a nossa querida Nina que trabalha com a gente, política aqui no Rio de Janeiro é realmente bichada. o Tom Carteiro Poeta lá de Araxá. Ah, querido! Quanta gente fofa! Márcio, uma aula de como se comportar em tempos de ações demoníacas do coiso. Márcio, você foi muito... O Tom é um poeta, o Tom é um sujeito da expressão. Gente, só coisa boa, gente do Tocantins aqui mandando beijo, gente de todo o Brasil aí te mandando beijo. Ah, mande beijos para todo mundo, que carinho, adoro, amo, mil vezes, mil vezes isso, que graça, que amor, fico feliz. Márcio, você é a mulher do livro de 500 páginas, com facilidade. Márcio, a gente está perguntando aqui quando é que você vai escrever outro livro de 500 páginas e agradece porque você o tornou amigo do Klaus. Oh, que lindo! Ai, que emoção, agora você me cativou. Obrigada pela generosidade de ler. Aquele livro tem 600 páginas. Eu tenho que ler. Não, teve bastante gente que leu, Afonso, isso que me deixa mais feliz, porque as pessoas gostaram do personagem e se identificaram com ele. Eu agradeço muito a quem leu esse livro. Sabe, o problema é que quando você escreve um livro muito grande assim, fica muito caro para a editora, para a livraria, para todo mundo. Afonso pega na estante o livro O Manto de Márcia Tiburi. A capa mostra uma máquina de escrever antiga e uma boneca de vestido vermelho. Livrarias e as pessoas ficam com dificuldade de comprar. E aí que ficam, e também tem gente que tem dificuldade de pensar, ah, mas 600 páginas, credo, credo em cruz, fugir, não quero nem, a fuga perfeita sem volta, eu fugi desse livro, né? Então, eu escrevi, depois, era o Sobre os Pés, meu corpo inteiro, ele tem 200, nem 200. E eu estou pensando em fazer livros mais curtos e fazer, assim, histórias encadeadas. Então, você pode ler o 1, pode ler o 2, quem sabe pode ler o, tipo, eu leio 3, leio 4, mas que sejam mais curtos, porque senão é muito caro e muito assustador. E hoje a gente tem que pensar nisso também, né? As pessoas não podem ler. Não é que elas não possam, quer dizer, tem gente que quer e não pode. Muitas vezes você não pode, inclusive, porque você foi devorado pela distração e foi devorado pelas redes sociais. Facebook te roubou dos livros, sei lá, Instagram te roubou dos livros, Twitter te roubou dos livros. é importante a gente saber disso também, né? Que as redes sociais, elas são máquinas de produzir distração. No olho de vidro você fala muito disso, né? Aliás, a expressão olho de vidro merece uma fala sua, né? As pessoas conhecerem o que é o olho de vidro. Pois é, né? Isso era uma coisa, era uma metáfora, né? Que eu usei naquela época para falar da televisão e falar das telas, de um modo geral, porque é um livro sobre a nossa... Ai, a nossa entrega e a nossa captura por meio de telas. É como se a gente tivesse virado uma mosca, né? Que foi colada num papel, num papel pega-mosca, né? Então, essas telas todas. E hoje, poxa, agora que a gente está na pandemia, que as telas viraram uma verdadeira saída, olha nós aqui, né? Então, isso ainda... fica ainda mais grave, porque é como se a tela tivesse encontrado um lugar de... Um lugar total, um lugar absoluto, um lugar que não nos permite sair delas, né? Mas tudo começou, a meu ver, tudo passou pelo cinema e pela televisão. Quando chegou na televisão, a coisa ficou grave, porque na época do cinema, as pessoas ainda precisavam. Existe uma experiência, vamos dizer assim, diferente. quando você sai de casa e você caminha e você chega naquela sala escura e você faz uma experiência de ver aquele filme, a gente pode pensar em termos de experiência histórica, se concentrando na frente de uma grande tela. Porém, com a televisão, aquela grande tela vai para dentro da casa e rouba todas as atenções. Então, quando ela vai para dentro da casa também, ela não é mais um filme preparado para você assistir. ela é uma programação que vai iludir você de uma realidade. Então, a televisão tem esse jogo com a realidade que o cinema não tem. O cinema se propõe a ser ficção e, por isso mesmo, ele pode ser arte. A televisão não consegue ser arte porque ela não pode se propor a ser ficção. Ela se propõe sempre a ser realidade. Inclusive, quando a gente grava um programa, eu fiz televisão, inclusive várias das minhas sobre televisão vieram do fato de que eu estava trabalhando naquele lugar vendo como é que aquilo era produzido. Eu tinha uma etnografia no meio da confusão toda. Mas a televisão não tem relação com a ficção, ela se relaciona todo o tempo com a realidade e ela engana você sobre a realidade, tanto que você não fica sabendo que o programa foi gravado, você deve acreditar que o programa está sendo ao vivo. Quer dizer, é como se a televisão precisar se sempre se sustentar em cima de um engodo. E um engodo que não pode nunca ser quebrado, ou seja, tem uma fantasia e tem uma hipnose. Você deve acreditar naquilo que você está vendo a qualquer custo. E aí, entre acreditar naquilo que você está vendo e a realidade, existe um abismo, mas a televisão vende aquilo que você está vendo como se fosse a realidade e como se aquela simulação de realidade fosse a verdade. E nós fomos treinados para cair nas balelas da internet via televisão. Quer dizer, nós nos acostumamos a acreditar o cidadão, a cidadã que não se preocupa com isso, se acostumou a acreditar nas informações que vêm pelas telas por anos, a partir de anos e anos e anos de formação na frente da televisão. Então, esse livro, ele tem, claro, um peso de análise epistemológica bem sério, sim, mas ele é um livro também que já leva para a questão política, ou seja, para a questão daquilo que está sendo partilhado entre todas as pessoas. É interessante que o seu livro, uma espécie de conclusão dele, digamos assim, comunga com o final desse livro. Pois é. Porque o olho de vidro é aquela coisa que não existe comunicação, existe uma informação vindo, 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 vindo de forma digital, de forma visual, trabalhando o cérebro, distraindo. E aí eu queria que você falasse da conclusão do seu livro. O que você acha que você pode, na qual a gente pode construir uma alternativa, não é, Márcia? alternativa. Pois é. Esse é um nome bom, sabe, Afonso? Qual é a alternativa? A gente precisa construir a alternativa porque o sistema, na sua rigidez, no seu autoritarismo, evita, a todo custo, que você seja capaz de construir justamente uma alternativa. Então, a gente precisa pensar num outro Brasil possível, num outro mundo possível. Essa é a alternativa que é proibitiva para esse sistema autoritário. O que eu quis dizer nesse livro é o seguinte, que a gente vivia, há cinco anos atrás, seis, sete anos atrás, um fascismo impotencial. O fascismo impotencial é aquele fascismo do, como o Adorno falava, o sujeito está em estado de prontidão. Os preconceitos estão ali, mas eles estão meio envergonhados ainda. Depois, pode-se chegar a um fascismo de estado via operação, essa operação pública midiática que a gente viveu no Brasil, a operação dos agitadores fascistas, dos grupos, dos gabinetes do ódio, dos MBLs, dessas figuras todas, esses agentes da instauração do fascismo num estado, no caso, num estado brasileiro. E aí, esse fascismo pode, sim, avançar, se transformar num fascismo de estado. Esse livro é muito mais sobre isso, menos sobre, embora eu fale muito sobre esse fascismo potencial, eu falo também dessa passagem ao fascismo de estado, das operações institucionais que produzem isso. E aí, mas ao mesmo tempo, ele é um livro para sinalizar que a gente tem o que fazer, sim. O que a gente tem que fazer? Derrubar esse fascismo de estado. Como é que você derruba isso? Você derruba isso fazendo política, fazendo uma política antifascista, em várias instâncias. Quer dizer, resistir é fundamental. Todo mundo que está na resistência está fazendo política, pode ser dentro de casa, pode ser num debate, pode ser escrevendo um livro, pode ser dando uma aula, pode ser... Enfim, cada um encontra o seu território de luta. Quando a gente vê, sei lá, o padre Júlio Lancelotti alimentando os pobres no centro de São Paulo. Estou dando o exemplo dele, porque me veio à mente agora, como uma postura altamente política, mas não é nada demais, é só dar comida para quem tem fome e respeitar corpos vivos e corpos que são maltratados, que são repudiados por uma cultura assassina, uma cultura de extermínio, uma cultura genocida. Então, política é tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz nesse momento contra o fascismo é resistência. Então, tem que se fazer a resistência. Tem gente que fala, eu não quero resistência, eu quero existência. Tá bom, meus amores, mas antes temos que resistir, senão não vai ter existência para ninguém. Porque o que os fascistas querem, o que um regime fascista quer, e quando ele é turbotecno, macho, fascista, mais ainda, o que ele quer é justamente o extermínio da alteridade. Então, a gente precisa resistir para sustentar a alteridade, a gente precisa escrever livro, a gente precisa dar aula, a gente precisa fazer biblioteca, a gente precisa sustentar a poesia, as artes, a gente precisa fazer a ciência evoluir e não é possível porque não existe proteção para as instituições, para as universidades, para as escolas, para a literatura, para a cultura, para as artes. Então, resistência significa dar conta para, à medida que a gente consiga avançar na esfera do poder e derrubar esses caras e essa maldade toda instituída, a gente possa voltar com a nossa poesia, com a nossa literatura, com a nossa educação, e aí a gente vai ter que ter muita lucidez para fazer uma educação que tenha respeito e seja capaz de reconhecer a história vivida, uma educação que saiba, como o Adorno escreveu isso sobre a Alemanha, a gente precisa fazer educação, dizia ele, para que Auschwitz não se repita, pois nós temos que fazer educação para que a ditadura militar não se repita e que esse fascismo à brasileira não se repita, e eu espero, é óbvio, que esse fascismo que nós estamos vivendo nesse momento seja derrubado em breve. Precisamos resistir, insistir na resistência, precisamos de muita força e essa força vem da generosidade, da solidariedade, da amizade, do respeito aos valores democráticos que a gente tem que sustentar, custe o que custar, ou seja, você não pode aderir ao sistema, você tem que ser contra o sistema, você tem que ser uma resistência, na França, nos anos 40, tinha uma resistência organizada, e se a coisa avançar no Brasil, a gente vai ter que organizar, aliás, a gente já precisa organizar, porque para derrubar esse negócio todo que está dado aí, esse governo fascista, a gente precisa, de fato, de uma organização melhor do que a que estamos tendo até agora, porque até agora parece que os jogos de poder e a covardia têm vencido, mas a gente tem boas notícias, a gente tem Áurea Carolina em Belo Horizonte, a gente tem Guilherme Boulos em São Paulo, Benedita da Silva no Rio de Janeiro, Manuela Dávila em Porto Alegre, e assim por diante, várias pessoas que estão aí na luta sempre com muita atenção, cuidado e respeito ao sentido da democracia, e essas pessoas a gente precisa apoiar nesse momento, porque não podemos desconectar, e esse é um ponto importante, Afonso, a gente não pode desconectar o que é subjetivo do que é político agora, ou seja, cada um de nós tem muita importância nesse processo, e é assim que os bolsonaristas também se entendem, sejam aqueles pagos pelo sistema, sejam os voluntários, eles sabem que eles têm muito, que cada um tem muita importância nesse processo, pois quem tem uma mentalidade democrática e de esquerda, ou democrática, mas mesmo que não seja de esquerda, deve ter noção disso, da importância do seu lugar, da sua participação no debate, na construção da democracia. Márcia, maravilhoso, nosso tempo já está acabando, tanta gente te mandando beijo, continua, Carlinha, rico, maravilhosa, está aqui te mandando tanto beijo, fala que você está fazendo o povo pensar, é muito legal, Ana Antunes, política que restaura a cultura contra a política instaurada, até o Celso Adolfo apareceu aqui, Existir para Existir, boa, faz uma música, Celso, Existir para Existir. Manda beijos, beijos, pessoas fofas, lindas, queridas. Adriana Lima, Santos Lima Lipovetsky, diz que faz tricote lendo. Ai, que amor. Que bom, é uma editação, uma forma de meditar, muito legal. Agradeço aí tanta gente que entrou, Márcia Galastro agora, Márcia, parabéns, obrigado por compartilhar uma produção intelectual e artista profícua, enriquece o mundo das ideias, legal. Marcinha, querida, muito obrigado. Novo livro da Márcia, por favor, comprem, fica aqui olhando, não, comprem. Posso dar uma dica, Afonso? Tem uma livraria, uma livraria no Rio, que se chama Leonardo da Vinci, que está vendendo esse livro com autógrafo, porque eu fiz autógrafos, eu fiz autógrafos e mandei pelo correio, mandei hoje. Que legal. E aí eles colam na primeira página, e é uma livraria muito resistente, é do Daniel Lozada, é uma livraria muito bacana, eu recomendo, Leonardo da Vinci. Eu inventei aquele autógrafo virtual, a pessoa que quiser, passa para a Márcia, a Márcia autografa, o fotografe, manda pelo zap. É a Márcia saída também. Por sinal você podia fazer um para mim assim, Vem a Márcia, já que não vai, eu quero. Vou fazer um para você. Eu imprimo e põe aqui dentro. Vou fazer com o filminho. Eu botei lá no meu Instagram, eu acho que foi a última coisa que consegui postar no Instagram depois que ele, antes dele morrer, que é o vídeo que as pessoas conseguem ver. Eu queria te perguntar no ar, você, a sua senha é, que dia que você nasceu? Abriu, 6 de abril, mas não é a minha senha, não é a minha aniversária. Não, 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 já passei dessa fase. Não, era uma coisa bem mais complicada, mas o hacker era esperto e agora... Tá aqui, Márcia, seu Instagram voltou, viu? Não veio com essa conversa. Não, o Instagram tá lá, o problema é que eu não consigo acessá-lo, isso aí faz uns 3 dias que eu postei. Afonso, eu tava fazendo uma ocupação feminista, hoje era o dia da Áurea Carolina ocupar o meu Instagram, pra você ter uma ideia. Meu Deus, logo no dia da Áurea. É, muita catástrofe. A Cida ia ocupar o meu Instagram junto com a Áurea hoje, ia ser uma coisa maravilhosa. Amanhã, eram as mulheres do MST e sábado, eram as mulheres da partida. E todo dia, ontem, tinha a Tenda, que é um bando de mulher preta maravilhosa. Quer dizer, assim, parece uma... Me deixou muito triste, realmente, eu tô bem triste com essa parte que a gente tava fazendo... É, porque um Instagram com 202 mil seguidores é importante. É difícil chegar nesse número. Não é pouca gente, né? É um bom número de pessoas. Mas, sobretudo, o que interessava era que a gente tava fazendo um projeto de mudança da cultura política. As pessoas precisam se acostumar que mulheres fazem política, porque, no Brasil, você fazer política, parece que você é uma intrusa, você é tratada como uma intrusa. Eu escrevi bastante sobre isso no Delírio do Poder. Mulher e preto. Mulher e preto e preta. Vamos falar as coisas certas também. Não só mulher, preto e preta também. Tá bom, amor. Então tá. Querida, muito obrigado. Eu te agradeço. Se quiser o livro da Márcia, já tem a dica do autógrafo. Tomara que esse Instagram volte logo pra você continuar com esse trabalho lindo que você tá fazendo lá. Não querem saber uma hora pra votar. domingo tem eleição. Votem certo. Votar certo é fácil. É só olhar o jeito que tá o Brasil e votar o contrário. Boa. Vota nas feministas, que vai bem. Eu tenho pra quem votar aqui. Eu tenho certeza que você vai votar numa feminista. Muito obrigado, viu? Obrigada. Beijo pra todo mundo. Fica aí que a gente fala depois que sair. Fica aí. Tá bom. Um beijo, Amado. Tchau, tchau. Beijo, gente.